Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Após agredir a esposa Prâmela, TJ Ives é expulso da Vibe, empresa de chão de avião. Confira o depoimento do cantor, mas curte, comenta, compartilha e não esquece. Se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Fala galera, comandante de chão de avião na área aqui. Estava vindo agora para o Fortaleza na estrada e quando chego em casa pego de surpresa com essa tempestade do caso do TJ Ives. Uma coisa muito séria. Eu não admito, nem compactuo com nenhum tipo de violência e ainda mais com uma mulher. Eu acho que nada explica, nada... não tem explicação. Quero falar também que já designei a minha equipe inteira para falar com a Pâmela, para ajudar ela no que ela precisar. Não só ela, como a criança também. E dizer que estou muito triste também, porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ, mas eu acho que nada justifica violência. E repito, nada justifica violência e ainda mais contra uma mulher. Como todo mundo sabe, o DJ faz parte da vibe, né? Infelizmente não tem como continuar com ele na nossa empresa. E é isso, gente. Estou sem palavras também, estou surpreso como vocês. Mas dizer que para a Pâmela é que a gente está aqui para o que ela precisar, criança também. E é isso. Um beijo do comandante, fiquem com Deus. E não a violência contra a mulher, e não a violência. E aí, você concorda com o Xande? É um assunto muito polêmico. Curte e comente, bloco social, notícias.